Olá, pessoal! Comprometido, tô de volta! Antes de mais nada, eu queria muito agradecer vocês por todas as mensagens que deixaram pra mim no último vídeo. Foi o vídeo que eu postei no sábado passado. Eu gravei aquele vídeo cheio de medo, sabe? Tipo, meu Deus, será que vai ter alguém lá? Será que eles ainda lembram de mim? E pra minha grata surpresa, vocês estavam aqui. Tinha muita gente bacana, recebi muitos comentários carinhosos, me induzindo a continuar, pedindo pra eu voltar, que seria legal. E eu fiquei assim, tão feliz, tão feliz. Falei, ai, gente, que maravilhoso. Eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho que eu tenho que voltar mesmo. E voltei. Bom, eu ainda tô organizando os conteúdos que vão ser postados aqui no canal. Isso me demanda um pouco de tempo e como eu não tava mais acostumada à rotina de criadora de conteúdo, que é muito difícil, viu, gente? Gente, então, é tudo novo pra mim, né? E eu vou postar assim. Tô organizando, tô criando um cronograma, vai ser super legal. Hoje, eu pensei, o que que eu vou postar pra galera? E tinha um comentário no último vídeo muito legal. É um comentário da moça falando assim, Lu, ele se apresenta de novo pra gente. Eu pensei, de fato, né? Gente, eu fiquei tanto tempo distante, Eu sei que vocês sabem quem sou eu. Então, acho que não tem necessidade de eu me apresentar. Mas, eu queria contar pra vocês como foi minha vida nos últimos anos. Todo esse tempo que eu fiquei sumida aí da internet. O que que eu fiz, todas as loucuras que aconteceu e as mudanças que foram incríveis. E eu adoraria poder compartilhar com vocês. E se você quiser ver e saber o que que aconteceu na minha vida durante os últimos cinco anos, Esse é o vídeo. Bom, meu último vídeo foi lá em 2018. Eu postei um vídeo falando que eu estava indo viajar. Fazendo maior suspense, prometendo altos vlogs, muito conteúdo. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Prometi tudo. Entreguei nada, 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 nada. Eu não falei nem pra onde que eu estava indo viajar. Porque, de fato, gente, meus planos eram gravar vídeo e criar muito conteúdo. Não sei. Não sei o que aconteceu, mas não aconteceu nada no final das contas. Mas, aquele vídeo eu postei dizendo que eu ia viajar, eu estava indo pra Argentina. Era a minha primeira viagem sozinha. E era a primeira viagem internacional também. E eu estava muito empolgada e eu queria mostrar tudo pra vocês. Mas, no final, eu acabei não mostrando nada. E ali mesmo, eu dei um fim no canal. Eu fiz essa viagem pra Argentina lá em 2018. Eu viajei sozinha. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Conheci muitas pessoas. Conheci vários viajantes de várias partes do mundo. E eu voltei dessa viagem determinada a mudar. Gente, a minha cabeça virou assim, um turbilhão. Falei, não. É isso que eu quero pra minha vida. Naquela época, eu trabalhava na minha área de formação, que é jornalismo. Então, eu atuava como jornalista. E eu estava numa época, assim, de esgotamento total. Sabe? Quando você está esgotada do seu trabalho. Era eu. Eu estava totalmente esgotada. E eu voltei dessa viagem falando, não, gente. É isso que eu quero fazer. Eu quero ter liberdade geográfica. Eu quero trabalhar remotamente. Eu quero viajar o mundo. E aí, eu fiz essa viagem em 2018. Em fevereiro de 2019, três meses depois dessa minha viagem pra Argentina, eu conheci um aplicativo de lives. E eu fui contratada por esse aplicativo pra ser host lá. Então, eu fazia transmissões. O aplicativo se chama Beagle Live. Não sei se vocês conhecem. E eu comecei a fazer transmissões de live por lá. Conheci muita gente. Fiz muita amizade também. Conheci pessoas incríveis lá na Beagle. E eu fiquei fazendo lives. E trabalhando como jornalista. Então, eu chegava do trabalho por volta, assim, das 14 horas. Né? Que era quando eu saía do trabalho. Me arrumava. Fazia o que eu tinha que fazer. E 15 horas eu já tava de live aberta. Eu fazia tanta live. Tanta live. Eu começava, tipo, 3 horas da tarde. E desligava 9, 10 horas da noite. Ficava online, em live, quase que o dia inteiro. E nisso, conheci muitas pessoas. É um aplicativo onde as lives são monetizadas. Então, fui gerando uma renda lá dentro. E eu fiquei por três meses trabalhando como jornalista. E fazendo live. Nessa rotina louca. De ir pro escritório, chegar e abrir live. Ir pro escritório, chegar e abrir live. Com três meses, eu falei. Gente, calma. Eu já não tava esgotada. Eu já não tinha vontade de sair do meu emprego. Pronto. Vou fazer a loucura. E é isso que eu vou fazer. Tchau. Adeus jornalismo. Tô indo ser streamer agora. E fui. Fui fazer live. E foi assim. Cara, eu chutei o balde. E fiz a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi essa. Bom, eu fiquei fazendo live por um tempo. Depois que eu saí do meu emprego como jornalista. E em agosto de 2019. Menos de um ano depois daquela viagem transformadora pra Argentina. Eu peguei minha mochilinha e ó. Fui fazer um mochilão na Europa. Fui. Com a cara e com a coragem. Mais uma vez, sozinha. Nossa, cara. Se na Argentina eu tinha mudado nesse meu mochilão. Minha mente fez assim, ó. Eu falei, caraca. Existe um mundo, gente. Existe um mundo. Falei, cara. É isso que eu quero. É super isso que eu quero. Eu fiz esse mochilão sozinha pela Europa por 30 dias. Eu fiquei um mês viajando sozinha. Eu fui em quatro países. Conheci quatro países. Alemanha, República Tcheca, Áustria e Hungria. Fiz esses quatro países. Foi assim. Nossa, foi um despertar de consciência, gente. Eu não sei explicar. Como viajar me transformou. Como viajar me fez ser uma nova pessoa. E abrir os olhos pra um novo horizonte. Porque eu tava assim, ó. Fechada num mundinho. E de repente tudo explodiu, sabe? E eu fiz esse meu mochilão em agosto de 2019. E, meu Deus, foi tudo pra mim. Bom, quando eu voltei do meu mochilão, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Talvez vocês queiram saber mais como é que foi, né? Posso aqui uns videozinhos das minhas loucuras, dos meus perengues chiques pela Europa. Mas, deixa aqui embaixo, se vocês quiserem. Mas, quando eu voltei desse meu mochilão, eu continuo fazendo live por mais alguns meses. Só que, eu acho que eu acabei me destacando, sabe? Eu me dei muito bem dentro da plataforma. Eu era uma boa transmissora. E eu tive a oportunidade de virar uma agente na BigoLive. Que é, basicamente, uma pessoa que recruta, treina e cuida das novas hostes brasileiras contratadas. Nisso, eu abri a agência chamada Wave Agência. Que é a minha agência de streamers. Nossa, a Wave é meu chanazinho, sabe? Eu parei de fazer live e virei agente. Então, eu comecei a cuidar das transmissoras. A orientar, a ensinar. E, nossa, foi tudo pra mim. A minha agência se chama Wave. Ela foi fundada em 2019. Assim, quando eu voltei da Europa. E, caí até hoje. Essa é uma das minhas ocupações hoje, né? A agência. Bem ali no inicinho da agência, já explodiu junto a pandemia. Que foi, assim, um período muito difícil pra todo mundo, né? Foi muito complicado ficar dentro de casa e tal. Mas, como eu já trabalhava remoto, na minha área profissional não mudou muita coisa. Mas, a pandemia mudou muitas coisas de modo geral na minha vida. Assim que eu voltei da Europa, eu já lutei ali e tal. Consegui comprar passagens pra ir pra Tailândia. Que eu ia ficar 30 dias na Tailândia. Sozinha, de novo. E a pandemia veio. Infelizmente, minhas passagens foram canceladas. Era uma viagem que eu tava esperando muito. Eu gosto muito da Ásia. Eu queria muito ter ido pra Tailândia. Ter conhecido toda aquela cultura. E acabou que não rolou. Estornou minhas passagens. E eu fiquei bem frustrada. Porque, né? Eu tive... Eu, gente, ficou... Não foi só eu. Fomos todos nós. Ficamos dois anos trancados dentro de casa, né? Gente, eu queria muito estar na Tailândia. Mas eu tava trancada aqui dentro de casa. A pandemia enlouqueceu a gente. Que fez a gente inventar um milhão de coisas pra fazer. E comigo, uma das coisas que eu inventei de fazer foi construir uma casa, né, gente? Nada assim muito... Só construir uma casa. Que é esse espaço aqui que vocês estão vendo. Eu construí uma casa, estúdio, escritório, tudo junto. Foi um perrengue. Nossa, eu nunca imaginei que mexer com uma obra seria tão estressante. Foi bem estressante, sabe? Me cansou demais. Mas valeu super a pena também. Eu fiz muitas escolhas boas nesses cinco anos, sabia? Eu coloquei a cara e fui. Tudo que eu coloquei a cara e fui, deu certo. Eu construí essa casa aqui. Agora eu tenho liberdade pra criação. Eu consigo colocar minha criatividade aqui em prática. Porque é muito tranquilo. Eu tenho espaço. E aí foi isso. Em meio à pandemia, eu continuei meu trabalho na agência. Cancelei uma viagem pra Tailândia e construí uma casa. Foi isso que eu fiz durante a pandemia. Bom, aí veio aquela parte final da pandemia. Que a gente já tava, graças a Deus, que as vacinas chegaram. E aí eu retomei minha vida viajante. Só que eu voltei a viajar aqui pelo país mesmo. Porque as fronteiras ainda estavam bem complicadas e tal. E aí eu viajei pra vários lugares. Eu fui pra São Paulo, fui pro Rio. Viajei aqui por Minas Gerais. Fui pra Bahia, fui pra Alagoas, fui pra Santa Catarina. Fui pra Curitiba. Eu viajei pra vários lugares. Eu conheci várias partes do Brasil. E junto com isso também conheci muitas pessoas legais. Gente, viajar é bom demais. Você conhece uma galera muito massa, muito. E foi o que aconteceu. Paralelo a isso, eu continuo com a agência. E criei a Jornada Glow Up. Que é o meu e-book, onde eu ensino sobre... Falo e dou dicas e ensino, né? Sobre a evolução física, mental, espiritual, através de rotinas saudáveis. E falo sobre produtividade. Gente, é um e-book muito legal, viu? Não é porque é meu não, mas é muito legal. E aí, eu criei a Jornada Glow Up. E esse foi o meu segundo projeto dentro desses cinco anos. Então, a gente já tem dois, né? Que é a Wave e a Agência. E a Jornada Glow Up. E aí, foi isso. Eu continuei viajando ali no final da pandemia. Fiquei com os meus dois projetos. E tudo em paz e amor. Aí, no início de 2022, eu criei meu terceiro projeto. Que é o Wave e Paper. Que é um site de esculturas de papel 3D. Cheio de esculturas legais. E aí, eu fiquei com três projetos, né? Que, inclusive, são os que eu sigo até hoje. Que é a Wave e Agência, a Jornada Glow Up e a Wave e Paper. Eu tava muito feliz com a minha vida profissional. Super realizada, mas mega frustrada com a minha vida emocional, sabe? Tipo assim, ai, super borocochu. Borocochu. Eu amo essa palavra. Super borocochu. E aí, eu falei assim, não. Agora já acabou a pandemia. Agora eu vou fazer uma viagem. Vou, mais uma vez, expandir meus horizontes. Vou voltar. Top. Comprei uma passagem pra ficar 30 dias em Londres. 30 dias em Londres. Falei, ai, vou arrasar aqui. Fui lá na loucura e comprei. Uma semana depois, eu fui encontrar com uma amiga em um bar. Pra gente conversar e tal. Eu saí do bar namorando. Gente, era só tomar um gin despretencioso e eu saí do bar namorando. E eu conheci um rapaz muito legal nesse bar. E não era só um namoro de brincadeirinha. Era um namoro de verdade. E aí, nós começamos a nos relacionar e a gente foi crescendo nossa relação. Fazendo com que o nosso namoro fosse sério mesmo, né? Porque começou de um jeito muito estranho. E aí, chegou. Faltava alguns meses pra eu ir pra Londres. Eu falei, gente, vou ou não vou? Vou ou não vou? O que que eu faço? Aí, eu muito apaixonada, né? Cheia de amor pra dar. Eu cancelei. Cancelei. Não vou pra Londres. Vou ficar aqui vivendo o meu romance, o meu amor. E de fato, fiquei. E mais uma vez, eu acertei, viu, gente? Tô te falando. Nesses cinco anos, gente, eu acertei várias vezes. Claro, eu errei muitas também. Mas vou ficar aqui enaltecendo só os meus sucessos. Minhas escolhas de sucesso, gente. Mas aconteceram muitas coisas difíceis também. Mas, assim, eu quero falar pra vocês sobre as coisas legais que rolou na minha vida nesses últimos cinco anos. E aí, não fui pra Londres. Fiquei aqui emocionada, vivendo um amorzinho. E agora eu namoro. Nós já temos um ano e um mês de namoro. Beijo, meu amor. Coisa linda. Aí, agora, no ano de 2023, eu, assim, com a vida amorosa, top. Muito bem na minha vida profissional. Muito feliz. Falei, hum, tem que inventar alguma coisa aqui pra poder fazer que minha vida tá, ó. Vou tirar as tetas. Ai, gente, tô muito ridícula. Quem me acompanha há bastante tempo deve saber que eu tinha um peitão bem grandão, né? E, assim, incomodava muito. Era muito grande. Pesava. Era complicado. Era complicado. E eu sempre quis fazer essa cirurgia, mas eu tinha muito medo. Muito medo mesmo. E aí, minha mãe, meu namorado, meus amigos, minha família me incentivou e falou, faz, vai dar tudo certo. Não é uma cirurgia tão complicada assim como você imagina. Ó, foi sofrido, viu? Doeu demais. Mas eu fiz. E aí, cara, estou eu. Com peitinhos. Eu fiz a cirurgia, né? Reduzi as mamas. Falando sério agora. Reduzi as mamas. Que foi o último grande feito que eu fiz. Foi em sete meses atrás. Não sei. Janeiro? Foi em janeiro. Acho que foi em janeiro. Não, desculpa, gente. Não foi. 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 Acho que foi. Em janeiro. E aí, cá estou eu. Basicamente, nos últimos cinco anos, eu viajei, fiz transição de carreira, mudei de emprego total, assim, mudei totalmente. Arrumei um namorado e diminuiu o peito. Maravilhosa. Foi basicamente isso que aconteceu na minha vida nos últimos cinco anos. Eu me diverti muito. Eu adoraria ter compartilhado tudo que eu vivi com vocês nesse tempo. Devia ter feito isso. Não sei por que não fiz. Mas cá estou eu de volta, fazendo agora. Espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo, viu, galera? Eu quero saber o que vocês fizeram nesses últimos cinco anos. Me conta. Eu quero saber. Eu sei que foram difíceis, né? A pandemia complicou muito. Que a gente, quase metade dos cinco anos, foi preso dentro de casa. Então, eu sei que foi difícil pra muita gente. Eu tenho essa consciência. Mas eu quero saber. Me conta as coisas boas. O que aconteceu na vida de vocês nos últimos cinco anos. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos meus projetos. Caso vocês queiram conhecer, né? Tanto da agência, né? Onde a gente contrata os hosts aqui no Brasil. Quanto da Jornada Glow Up, que é o meu amorzinho. E do site, né? Que é a lojinha Waver Paper. Eu quero saber o que vocês estão achando daqui do canal. Continuem falando comigo. Manda mensagem aqui embaixo. Eu fico muito feliz quando eu estou fazendo qualquer coisa e apita meu telefone. Que é uma mensagem de vocês aqui no canal. Gente, eu fico... Ai, meu Deus. Que felicidade. Ai, eu estou muito cheia das prescuras, né? Eu sei, eu sei. Mas tá bom. Esse vídeo já está muito grande. Beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que eu fiz nos últimos cinco anos. Manda mensagem aqui pra mim. Se você tiver ficado com alguma dúvida, se você tiver uma sugestão de vídeo, manda aqui também que eu vou gravar tudo. Tudo que aparecer eu vou gravando que eu estou na vibe. Beijo, gente. Tchau.